O que te faz lembrar a passagem do tempo? O que ativa a sua memória e as melhores recordações? As palavras, o olhar, o cheiro? Em uma era onde tudo se perde muito rápido, onde tudo muda o tempo todo, o que você faz para resgatar as suas lembranças? Perceba os detalhes. Festiva. É aqui que vivem as melhores lembranças. E até a próxima.